olá meus amigos do youtube estou aqui para mais uma vida aqui no meu canal navegando por uma pessoa meus amigos hoje eu estou aqui no parque da lagoa parque solão do lucena parque da lagoa meus irmãos quem não foi inscrito aí inscreve no canal deixa o like se possível compartilha né ativa o sininho aí para toda vez que eu postar aqui um vídeo você receber de primeira mão aí novos vídeos aqui do canal em vai acompanhar até o final e tamo junto eu tô aqui no parque da lagoa lá vem uma garça ali ó uma garça né o que que ela vai fazer vamos ver o que que ela vai fazer meus amigos será que ela vai descer aí dentro da lagoa agora tá procurando algum peixe né olha parou é isso aí meu amigo vai acompanhando até o final aí que não foi inscrito canal deixa o like tamo junto meus irmão eu vou filmar aqui como é que tá o centro aqui hoje de de uma pessoa né aqui próximo a lagoa eu vou filmar aqui para vocês como é que tá hoje o dia né acompanhando até o final aí tamo junto e aí e aí e aí e aí Ali temos o restaurante Da Lagoa Essa subida aqui, meus irmãos Vai dar acesso ao Mercado Central Mercado Central bem perto Aqui da Lagoa Pessoal ali Estão excitando A Lagoa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bambu Esse bambu aí pessoal É muito antigo aqui na lagoa Depois da reforma ele ficou Continua no mesmo lugar Essa parte ali meus amigos É próximo a Casa Pio E Shopping CCP Centro de Passagem Comercial Já já eu vou Naquela parte ali meus amigos Na parte do Da integração aqui da lagoa Tem um rapaz ali que vem no sorvete Ali Eu vou passar nele lá Comprar um sorvete Vai acompanhando aí Até o final aí, tamo junto Pronto meus amigos Aqui eu estou próximo ao terminal De integração da lagoa E também próximo Ao rapaz do sorvete Acabei de pedir um sorvete aqui Pedir aí um mistão Sorvete aqui Bem antigo, né Bem antigo esse, né É meus amigos Houve um erro aqui no microfone Aqui, né Mas eu continuo filmando aqui Pra vocês, né Vá acompanhando até o final aí Tamo junto Vou ver se eu consigo pegar aqui Pessoal Filmagem pra vocês aqui Do pessoal que está chegando aí Eu acho que é escoteiro, né Grupo de escoteiro, né Esse jovem aí Eu não sei dizer Quem souber alguma informação aí Sobre Sobre ele, né Deixa no comentário aí E eu continuo filmando aqui Pessoal Pra vocês, hein Eu tenho um erro aqui De um carro zero de quilômetro Vêm esse inimigo do Paraíba Cunhado É a vez de aniversário, vamos no Parque do Apolidado De pedir um presente, é você! Parque do Apolidado 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 Parque do Apolidado